Salve galera, Raiz Gamer na área trazendo mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez a gente tá trazendo o download aí desse 24280 aí mano, esse bob tá foda hein, 24280 show Quem liberou esse caminhão aí foi o Victor Feldhaus, espero que eu tenha falado o nome do cara certo aí, ele liberou esse mod lá no TDE, mandou o link pra mim lá também na página Agradecer ele aí, galerinha, é o seguinte, esse caminhão ele tem o chassi 6x2, 8x2, tem baú, né, tem carroceria É, você vai ativar ele aí, vai visitar a concessionária da Volvo, isso mesmo, ele tá na Volvo Visita a concessionária da Volvo, já vai aparecer o bichão aí, a gente já vem aqui dar um personalizar né mano, ele tem duas cabines aí, filé Chassi 6x2 rebaixado e 8x2 ali, tá bom, lembrando que quando você for aqui nas configurações aqui ó, aqui você vai ter a opção de colocar adesivo ali Dois adesivos Aqui ó, você vai ter a opção da, ó, carroceria truque, essa carroceria aqui é só pro chassi truque, essa aqui já é pro bitruque Beleza? E essa daqui é pro bitruque, ó, o baúzão Fechou? Se você tiver no chassi 6x2, aí você vai lá né, vai mudar aqui, clica aqui nesse dome de baixo aqui perto da roda, aí vai ter a carroceria do truque E o baú do truque Viu lá? Diferenciado aí mano, vamos colocar aqui na carroceria truque, as cargas são as mesmas, tá? Tanto na carroceria truque quanto no bitruque aqui Aí vai ter carga de arroz Batata Caixaria Carradinha ali ó Cebola louca 1 He he, tem a ruida do top mano Container, container, fiquei cheio do maluco mano, ó Container aí, tá? Aí tem madeira, repolho, tomate, chuchu, vou colocar essa de madeira aqui, ficou top As pinturas galera, eu sugiro vocês usarem a pintura padrão, tá? Não usa metalizada não Como ele postou lá no download lá, o caminhão tá 80% aí, em questão de funcionamento, tá tudo legal É, interior galera, é o seguinte, ele tá com o interior originalzinho aí, tem os adesivos, porém O mod ele foi feito, pensado aí na galera que tem o PC mais fraco né, então ele não tem retrovisor Caso você for jogar com ele aí dentro do jogo e você sentir falta do retrovisor, ativa o retrovisor virtual ali no F2 Que vai de boa, fechou? Então tá aí manos, bobzão foda aí, top da balada, espero que vocês curtam aí Estamos aí apresentando mais um mod pra vocês, logo logo a gente vai tá fazendo uma live com esse caminhão aí Que eu achei ele muito top hein Então é isso aí amigão, mais uma vez aí, manda um salve lá pro Victor, valeu aí por ter liberado o mod Rise Gamer, valeu, tamo junto, só vamos e é nóis, valeu, falou